Sra. Deputada, muito bom dia, muito bom dia igualmente aos Srs. Deputados. Havendo o quórum regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os Srs. Deputados receberem em seus respectivos gabinetes, cópia da ata da 35ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Os Srs. Deputados concorrem em uma maneira como se encontra aprovada. Recebemos correspondências. Do movimento Brasil Verde e Amarelo, Abrapa e IBC, comunicando ao Sr. Presidente desta Casa, é que o presidente Jair Bolsonaro protocolou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão contra o Congresso Nacional. O pedido tramita no Supremo Tribunal Federal e é assinado também pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, e o presidente acusa o Poder Legislativo de se omitir na unificação da cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Então, peço a sucessoria que remeta a cópia, Srs. Deputados. Igualmente, recebemos também documento do Tribunal de Conselho do Estado de Santa Catarina, que foi endereçado ao deputado Mauro de Nadal, que encaminha a parecer da Controladoria e Relatório de Atividade do Tribunal de Conselho do Estado de Santa Catarina, no 3º trimestre de 2021. Também solicito que seja feita a distribuição aos Srs. Deputados. Srs. Deputados, nós temos uma pauta, que é o 373, que é o PPA, e nós temos o 374, que é a LOA. Mas tenho também pautado quatro projetos de lei que tratam de autorização de doação e cessão de uso de imóveis para os municípios. E tenho também mais três projetos que tratam também de autorizar a cessão de uso. Gostaria de consultar a Vossa Excelência, se posso colocar a extra pauta dos outros três já para fazer de uma vez. Havendo a concordância, Srs. Deputados, vou então tratar, e também, se me permite, vou tratar em bloco dos projetos que tratam de doação de imóveis. Então, o primeiro projeto de lei é o 0442.1 barra 2021, de autoridade do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóveis no município de Rio das Antas. Verificando a documentação, não vejo ofício na sua tramitação regular. Também o de número do PL 0443.2 barra 2021, de autoridade do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóveis no município de São Lourenço do Oeste. Também verificando a documentação, pode ter sua tramitação regular. Também do Governo do Estado, o projeto 0446.5 barra 2021, que autoriza a doação de imóveis no município de Curitibanos. Também verificando a documentação, estou acostada, não vejo ofício na sua regular tramitação. Também o projeto 0441.0 barra 2021, de origem do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóveis no município de Iracemia. Também verificando a documentação, não vejo ofício na sua regular tramitação. Coloco em discussão esses quatro projetos de lei. Não haveria quem queira discutir em votação. Presidente. Deputado Bruno, por dia de beleza. Em Rio das Antas, por acaso, não deve ser, mas talvez o governo também deveria mandar um projeto para doar uma ponte construída sem cabeceiras alguma naquele município. Quem sabe seria uma boa sugestão de projeto também, o governo do Estado doar aquela ponte que não leva nada a lugar nenhum e onde foram gastos mais de 8 milhões de reais para construir uma... mas é um T no meio do rio lá. Então, fica a sugestão aí. Feito registro, deputado. Feito registro por parte do deputado Bruno. Em discussão, os quatro projetos de lei que tratam de doação de imóveis, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor, deputado, concorre a ondas com 50, aprovado. Passo, então, aos outros três projetos. extra-pauta, projeto de lei 0443.3-2021, de autoridade do governo do Estado, que autoriza a cessão de uso de imóveis no município de Joaçaba. Também verifiquei a documentação acostada e não vejo ofício na sua regulada tramitação. PL 0440.0-2021, de origem do governo do Estado, que autoriza a doação de imóveis no município de Joaçaba, estabelece outras providências, é outro projeto de lei. Também não vejo ofício na sua regulada tramitação. e também o PL 0447.6-2021, de autoridade do governo do Estado, que autoriza a doação no município de Ouro. Também não vejo ofício na sua regulada tramitação. Em discussão, os três projetos mencionados, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concorrem, mas como se encontrou, aprovado. Senhores deputados, vamos, então, ao relatório e voto do parecer conclusivo ao projeto de lei 0373.5-2021, que altera a programação físico-financeira do plano plurianual para o quadrênio 2020-2023, aprovado pela Lei nº 17.874, de 26 de 12 de 2019. Esse parecer trata, senhores deputados, somente da revisão do PPA. Eu solicitei à assessoria que distribuísse cópias às vossas excelências para a ciência, até porque nós vamos conceder vistas coletivas dos dois projetos conforme acordo feito há anos nesta comissão. Mas se vossas excelências já abrirem na página 7, tendo em vista que as páginas anteriores são as tabelas comparativas, na página 7 em diante, eu faço a leitura. Após a análise da tabela acima, esta relatoria constatou a inclusão de quatro programas de governo, sendo eles gestão da educação em defesa civil, a CTI fomenta a ciência, tecnologia e inovação, agricultura familiar e desenvolvimento do turismo catarinense. Entre os pontos que compõem o orçamento fiscal, apresentaram um aumento significativo os seguintes itens, modalidade urbana, com 62,79% de aumento, reabilitação de aumento de capacidade de rodovias, 86,68%, concessões, participações e parcerias públicos e privados, com 159%, competitividade e excelência econômica, 157,33%, qualidade de vida no campo e na cidade, 165,34%, revitalização da economia catarinense, o PREC, 105,05%, gestão ambiental estratégica, 86,40%, arte e cultura, 170,98%, gestão de desastres, 149,30%. No orçamento da Seguridade Social, destaco-se os seguintes incrementos, caminhos do desenvolvimento, 81,09%, acelera Santa Catarina, 57,97%, proteção e desenvolvimento social, 57,26%, e comunicação do Poder Executivo, 105,83%. No orçamento de investimento das empresas estatais, destaca-se a cresce de, no programa, geração de energia elétrica, com 104,98%. Ainda destacamos os programas que sofreram redução percentual a saber. Orçamento fiscal, comunicação do Poder Executivo, 17, menos 17,33%, gestão administrativa do Poder Executivo, menos 67,81%. No orçamento da Seguridade Social, destaco-se as seguintes reduções. Vigilância em Saúde, menos 11,37%, e a Advocacia do Estado de Santa Catarina, menos 23,39%. O presente projeto de lei, que altera a programação físico-financeira do Estado, do plano plurianual, para o quadrinho de 2020-2023, aprovado pela Lei 17.874, de 2019, e suas revisões. Esta relatoria faz constatar que, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, o Poder Executivo busca refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais e de gestão com a sustentabilidade na gestão da dívida pública, com as trajetórias da despesa corrente, gasto pessoal para a efetivação dos investimentos públicos com recursos estaduais, conforme defende a recém-editada da Emenda Constitucional Federal 109.2021, barra 2021. Este relator, após a análise, verificou que a proposta visa a criação de 49 novas sub-ações, entre as quais destacam-se Bolsa de Apoio Estudante de Insílio Médio, pavimentação de rodovias por convênios com consórcio de municípios, reabilitação barra aumento de capacidade do acesso oeste de São Bento do Sul, a BR-280, pavimentação da SC-4363, São Bonifácio e São Martinho, apoio a projetos de conservação de nascentes, locação de equipamentos para reaparelamento dos sistemas prisionais e socioeducativos, implantação do Centro de Desenvolvimento Cultural, implantação do Corredor Ferroviário de Santa Catarina. Ainda, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, as novas sub-ações propostas, em sua maioria, destinam-se a expandir as oportunidades de inclusão dos segmentos sociais mais vulneráveis, proporcionar a inovação de gestão pública, integrar e expandir a rede de transporte e hídrica, e com o objetivo da melhoria na qualidade dos serviços, impulsionando a integração de cadeias produtivas e beneficiando a circulação de pessoas e produtos em todo o território nacional, estadual, desculpe, o que também visa favorecer o crescimento da produção, a criação de empregos diretos e indiretos, resultando em marcante força de expansão da economia do Estado. Por fim, destacamos que, no presente projeto de lei, de número 373.5, barra 2021, a meta financeira total do PPA 2020-2023, contrariamente ao que demonstra a exposição de motivos, 269, barra 2021, encaminhada pelo Poder Executivo, sofreu uma alteração em sua totalidade no valor total de R$ 1,215,000,000, correspondendo a R$ 151,289,726,386, sendo R$ 150,074,726,386, aprovadas na Lei nº 18.054, de dezembro de 2020, a revisão do PPA 2021, R$ 800,00,00, aprovadas na Lei nº 18.130, de 2 de junho de 2021, R$ 300,00,00, aprovadas na Lei nº 18.136, de 8 de junho de 2021, e R$ 115,00,00, aprovadas na Lei nº 18.198, de 9 de setembro de 2021. Quanto aos demais poderes, os valores do PPA foram suplementados em R$ 1,2,755,607, sendo R$ 205,641,200,00, acrescidos pelo Poder Legislativo, R$ 439,971,200,00 pelo Poder Judiciário, e R$ 357,153,207,00 pelo Ministério Público. Sendo assim, o total do PPA 2020-2023, revisão 2022, passa a ser de R$ 170,406,00,00,00, em R$ 100,420,00,00,00, das emendas. Das emendas apresentadas, conforme o cronograma fixado, no parecer preliminar, tiveram, senhores e senhores deputados, a oportunidade para apresentar suas proposições de emendas, sempre visando atender às expectativas da sociedade catarinense. Cabe a este relator destacar, aqui no projeto Hora em Análise, que trata a revisão do PPA 2020-2023, as emendas parlamentares impositivas elaboradas pelas senhoras e senhores deputados para serem executadas no exercício financeiro de 2022, conforme que determina a Constituição do Estado e na Lei nº 1870, de 27 de julho de 2021, que é o Lei da Diretriz Orçamentária. Após decorrido o prazo para apresentação das emendas, foram apresentadas ao PL um total de 1.914, assim distribuídas, 1.849 emendas parlamentares impositivas, 55 emendas parlamentares não impositivas e 10 emendas que tiveram sua tramitação encerrada pelos próprios autores. Do acatamento das emendas, para melhor compreensão, este relator dividiu as emendas em três modalidades. O anexo 1 tem as emendas parlamentares impositivas, o anexo 2, emendas parlamentares não impositivas, e o anexo 3 das emendas parlamentares com o encerramento de tramitação. Das emendas parlamentares impositivas, que foram 1.849, todas foram aprovadas na sua totalidade, ou seja, acatadas. Das emendas parlamentares não impositivas, 35 emendas parlamentares não impositivas foram aprovadas também por este relator. E das emendas parlamentares com o encerramento de tramitação, 10 emendas tiveram, conforme o anexo 3, o encerramento de tramitação também solicitada pelos próprios autores. Da conclusão, senhoras deputadas, senhores deputados, é pela aprovação, sem prejuízo, das adequações e retificações necessárias, é o que sugerimos aos eminentes membros, pares desta Comissão de Finanças e Deputação. Então, o meu parecer é pela aprovação do parecer conclusivo. Senhores deputados, conforme já acordado, concedo vista coletivo a todos os senhores deputados para deliberarmos, e aqui eu quero propor, em razão da quantidade de projetos de lei que está se examinando, fazemos uma reunião extraordinária na terça-feira da semana que vem, para deliberarmos sobre diversos projetos e os senhores deputados também poderão pautar conforme determina até o dia anterior, segunda-feira, às 15 horas. Havendo o de acordo dos senhores deputados, independentemente da realização de reunião de outras comissões, então fica convocada a Comissão de Finanças e Tributação para terça-feira da semana que vem, característico ordinário, para as 10h30 da manhã. Se a Comissão de Constituição e Justiça ocupar o plenário, nós vamos nos reunir na sala das comissões. Então fica convocada. E já concedo o vice-coletivo a todos os senhores deputados. Vamos passar, então, ao projeto de lei 0374.6-2021 de Autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa despesa do Estado para o exercício financeiro 2022. Senhores deputados, também solicitei a assessoria que fizesse a distribuição do parecer conclusivo. Se vós e excelências abrirem ali, há uma pequena análise nas folhas 2 e nas folhas 3. Começamos, então, das vinculações da receita, receita líquida disponível. Análise da flexibilidade, alocativa dos recursos orçamentários é de grande importância para se avaliar a necessidade do poder público de intervir na economia. Tal flexibilidade, no saber do Estado, é afetada por dois tipos de restrições, pelo excessivo grau de vinculação das receitas e pelo elevado nível de despesas constitucionais e legalmente obrigatórias. A primeira restrição refere-se ao grande volume de receitas vinculadas, que provocam a rigidez orçamentária na medida em que estas não podem ser utilizadas para financiar despesas diferentes daquelas para as quais foram criadas. As despesas financiadas por estas receitas podem ser tanto de execução obrigatória no exercício da arrecadação, quanto de execução não obrigatória nesse período. Neste último caso, os recursos arrecadados ficam em uma reserva alocada no órgão cujas receitas são vinculadas, não sendo usadas para qualquer outra finalidade diferente daquela que motivou a sua criação. A segunda restrição diz respeito ao crescimento contínuo das despesas de execução constitucional e ou legalmente obrigatórias, o que prejudica, sobremaneira, a flexibilidade da capacidade de investimento do Governo do Estado. Verifique-se que as despesas com os poderes educação, saúde, dívida pública, pessoal ativo e inativo, contrapartidas de operações de crédito para investimentos, manutenção e bem como outras obrigações já previamente definidas, que atingem percentuais a superiores de 100% da receita disponível, que é a receita ordinária do Tesouro do Estado, cujo conjunto compõe a fonte 0100 do recurso do Estado, do Tesouro, está estimado em R$ 24,605,109,780,00, cumprindo os positivos da Lei nº 18.170,00, de 2021, em seu artigo 46, para o quarto da LDO. Das operações de crédito, conforme o artigo 29, inciso 2º, para o primeiro deste mesmo artigo, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, as operações de crédito são todos os compromissos financeiros assumidos em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceito de título, a aquisição financiada de bens e recebimento antecipado de valores provenientes de venda a termos de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivados financeiros, bem como a assunção ou reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos artigos 15 e 16 da referida lei. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, a previsão de contratação de operação de crédito interno com o BNDES ou o Banco do Brasil se destinará a custear projetos estratégicos para o desenvolvimento do Estado no valor de R$ 786,2 milhões, conforme a autorização autorizada na Lei nº 18.163, de 2017. Estão destinados para obras e infraestruturas estruturantes com o objetivo de desenvolver ao Estado de melhor o escoamento da produção, recuperar rodovias e modais de transportes estaduais e, assim, executar obras de impactação e auxiliarão ainda mais na retomada de desenvolvimento econômico e social do Estado. Estes projetos serão executados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Além das receitas operacionais de crédito previsto, há a fixação de orçamento de R$ 908,357,441,00, para a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, totalizando de R$ 1,694,557,541,00, um crescimento de 78,54% em relação à LOA de 2021. Bem como o comprometimento de que as eventuais apurações de superávit financeiro pela impossibilidade de atendimento de demandas de investimentos autorizados no exercício 2021 serem realocados para a sua efetiva concretização dos objetivos autorizados, dos objetivos autorizados, como é o caso dos valores autorizados para a alocação de rodovias federais que cortam o nosso Estado. Destaca-se ainda neste rol a previsão de obras de infraestrutura e demais investimentos com viés no desenvolvimento turístico. Da renúncia fiscal, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, acompanha a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2021, demonstrativo por região dos efeitos sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, alistia, remissão, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Ressaltamos que a renúncia fiscal apresentada no projeto de análise abrange apenas os benefícios fiscais autônomos, ou seja, aqueles concedidos pelo Estado de Santa Catarina e relativos aos tributos de sua competência. A referida regra é de caráter nitidamente moralizante, pois impõe aos gestores a necessidade de se revisar os benefícios fiscais concedidos no Estado de Santa Catarina, corrigindo erros ou excessos que, por aventura, tenham ocorrido nessas concessões, cujo resultado não implica somente em uma menor arrecadação de receitas, mas também na quebra da isonomia e na neutralidade do imposto, interferindo na cadeia de produção e consumo das mercadorias ou dos setores atingidos pelos benefícios. da distribuição das despesas por órgão ou unidade orçamentária. Vossas Excelências vão encontrar ali na página 7 todo o quadro das despesas por órgão, bem como também na página 8 e na página 9. Srs. deputados, Srs. deputados, na análise, já na página 10, na análise da despesa fixada por órgão, verificamos algumas variações significativas em relação a 2021, entre os que apresentaram o aumento deste taxe Tribunal de Contos do Estado com 20,43, Tribunal de Justiça de Santa Catarina 23,11, fundo de reaparelhamento da Justiça 28,10, Ministério do Público de Santa Catarina 20,59, Defensoria Pública 38,65, fundo de melhoria do Corpo Bombeiros Militar 44,58, fundo de melhoria da Segurança Pública 48,11, Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social 365,64%, fundo estadual 212, 525%, fundo para infância e adolescência 1.008%, fundo estadual de recursos hídricos 81,20, fundo especial de estudos jurídicos e de reaparelhamento 67,6, fundo estadual de defesa civil 188,95, fundo de desenvolvimento social 193,23, Secretaria do Estado da Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural 143,72, Secretaria do Estado da Educação 18,22, Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de Santa Catarina 145,04, fundo financeiro 24,50, fundo patrimonial 103,79, filantrópicos emosques, sepons e hospitais municipais 27,76, Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade 88,26, fundo rotativo da Penitenciária Sul 72,41, Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina 21,86, Fundação Catarinense de Cultura e a Fundação Catarinense de Esportes 63,68%. Nos órgãos onde houve redução destacamos Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público de Santa Catarina 88,42, Fundo Estadual de Assistência Social menos 49,75, Casa Civil menos 19,52, Desfez da Civil menos 30,93, Fundo de Materiais de Publicações e Impressos Oficiais menos 58,89, Encargo Geral do Estado menos 21,31, Fundo Estadual de Apoio aos Municípios menos 31,39, e Acompanha Habitação de Santa Catarina com menos 61,77. Senhoras e deputados, na Folha 11 consta o diligenciamento aprovado por esta Casa bem como também as respostas dos poderes e órgãos que vão na Folha 13, na Folha 14, na Folha 15, na Folha 16 e passamos para a Folha 17, onde vamos tratar das emendas apresentadas. Conforme o cronograma fixado no parecer preliminar, tiveram-se, as senhoras e deputadas, e os senhores deputados, a oportunidade para apresentarem as suas proposições de emendas, sempre visando, como já disse anteriormente, atender às expectativas da sociedade catarinense. Porém, em cumprimento à ordem jurídica e constitucional, resta-nos apreciar as emendas apresentadas sobre elas e dizer da sua propriedade legal, opinando para esta comissão aprove ou não o parecer que regimentalmente este poder nos autoriza a relatá-lo. Após transcorridos o prazo para apresentação de emendas, foram apresentadas ao projeto de lei 03-74.6-2021, um total de 2.223 emendas, das quais ficaram assim distribuídas, 1.849 emendas parlamentares impositivas, 359 emendas parlamentares não impositivas, que está no anexo 2, duas emendas de relator ao texto, é de ao texto, três emendas tiveram sua tramitação encerrada. Do acatamento das emendas, conforme o cronograma fixado tiveram, senhoras e senhores deputados, a oportunidade de apresentar suas proposições ao texto, emendas ao texto. Para melhor compreensão, dividimos as emendas em quatro modalidades, em quatro modalidades. No anexo 1, estão as emendas parlamentares impositivas, no anexo 2, as emendas parlamentares não impositivas, no anexo 3, as emendas parlamentares, as emendas de relator ao texto, e o anexo 4, emendas parlamentares com encerramento de tramitação. Então, foram acatadas as emendas parlamentares impositivas na sua totalidade. As emendas parlamentares não impositivas, que estão no anexo 1, elas são divididas em individuais de bancada coletiva e de líderes. Esta relatoria acata 39 dessas emendas, conforme consta do anexo. Emendas de relator ao texto, este relator apresentou e acatou duas emendas para aperfeiçoamento do texto do referido projeto. E as emendas também de encerramento de tramitação. Então, senhor deputado, concluindo, acrescentamos que as emendas acatadas movimentaram, movimentaram, movimentam recursos das despesas correntes e dos investimentos, preservando as despesas de pessoal, de juros e encargos da dívida, não comprometendo as metas e prioridades da administração para o estadual. Manifestamos, então, senhoras deputados, senhores deputados, pela Comissão de Finanças, pela aprovação, sem prejuízo, das adequações e retificações necessárias. E, vossas excelências, nos anexos vão verificar quais as emendas aprovadas e quais as rejeitadas e o motivo da rejeição das emendas. Então, senhores deputados, da mesma forma é como fiz com o PPA, faço a vista coletiva de todos os senhores deputados para deliberarmos em reunião extraordinária na terça-feira da semana que vem. Deputado Silvio Dreff, vossa excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, trago aqui, deputadas, primeiro projeto de lei 332.7 dispõe sobre a situação funcional dos servidores titulares de cargos de provimento efetivo originários do quadro de pessoal da Secretaria do Estado da Saúde e estabelece outras providências. Trata-se de um projeto de lei complementar que visa regularizar a situação dos servidores públicos do quadro de pessoal da Secretaria do Estado da Saúde que tiveram seus atos de enquadramento funcional considerados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado. A irregularidade apontada pela Corte de Contas reside no enquadramento realizado com o fundamento na Lei Complementar 323.2006 de servidores originários de cargos de provimento efetivo com exigência de níveis de escolaridade distintos em cargo único, situação que configura no entendimento daquele tribunal provimento derivado de cargo público que é vedado pela Constituição Federal. do voto, senhor presidente. Ainda para esclarecer um pouco mais o que que aconteceu. Havia na lei, ou seja, no enquadramento que foi feito dos servidores, uma nominação geral e não especificando. Dá um exemplo. Onde é que está aquele quadro? Aquele quadro ali que tem. O quadro. Bom, de qualquer modo, a denominação geral para os servidores é atividade na saúde. vamos exemplificar. O analista técnico em gestão e promoção de saúde que tinha como competência a atribuição de copeira passa a ocupar não mais o cargo de analista e sim de copeiro. Ou seja, todos os cargos serão definidos agora nessa lei diante da manifestação do Tribunal de Contas. Diante disso, senhor presidente, o meu voto é pela aprovação da matéria. É pela aprovação para ser e voto do deputado Silvio Drev com o projeto de lei 0332.7 de março de 2021 em que autor o governo do Estado em discussão não havendo o que quer discutir em votação. O senhor deputado concorpe permanece como se encontra aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Outro projeto, senhor presidente, trata-se do projeto de lei 286.7 de 2021 dispõe sobre a obrigatoriedade de assinatura de termo de ciência e responsabilidade que coloca a pessoa no fim da fila da vacinação contra a Covid-19 caso ela se recuse a vacina disponível na unidade de saúde onde possui cadastro no momento adequado de chamamento. de autoria do eminente deputado Lerz Schuster e o meu voto senhor presidente também é pela aprovação da matéria uma vez que entendemos que quando há a vacina disponível e o paciente ou seja o cliente melhor se nega e depois volta obviamente que ele vai ter que ir para o final da fila então o meu voto também é pela aprovação desta matéria senhor presidente é pela aprovação para o terceiro voto do deputado Silvio Drev que é o PL 0286.7 barra 2021 de autoria do deputado Lerz Schuster mas o voto do deputado Silvio é pela aprovação nos termos da emenda substitiva global apresentada na Comissão do Consulso de Justiça e se acostadas eletronicamente as folhas 61 e 62 do presente do projeto de lei em discussão na venda que quer discutir em votação senhor deputado concorre mas com sim contra aprovado continua com a palavra deputado Sargento Lir com o voto contrário deputado Sargento Lir também trago ao senhor presidente o projeto de lei 0008.4 2020 que altera a lei complementar 465 2009 que cria o tribunal administrativo tributário do estado de Santa Catarina e estabelece outras providências para que as deliberações empatadas sejam decididas a favor do contribuinte o projeto de lei de autoria do eminente deputado Milton Orgos justifica ao autor que o tribunal administrativo tributário foi concebido para que o contribuinte e o fisco possuíssem paridade sendo compostas as câmaras de julgamento por membros do fisco e de representantes dos contribuintes em igual número no entanto o autor do PLC afirma que não é observada a paridade almejada pois os presidentes das turmas das câmaras responsáveis pelo voto Minerva são indicados pelo próprio fisco anulando assim a paridade devidamente apresentado o PLC e a tramitação ocorrendo também o tribunal administrativo tributário respondeu os questionamentos feitos nas dirigências externas tendo sido anexado aos autos também se manifestou nos presentes autos a secretaria da fazenda sendo contrária a PGE por sua vez através do parecer jurídico considera que o PLC padece de inconstitucionalidade que não é o caso nessa comissão o COFEM manifestou-se favorável ao PLC do voto senhor presidente ainda que eventualmente a alteração proposta implique impacto financeiro para o Estado análise neste tema não pode se dar sob o aspecto econômico portanto ou melhor porquanto a questão não é quanto arrecada ou deixa de arrecadar o Estado com a tributação mas sim se a forma de tributar foi adequada haja vista que a tributação é vinculada de modo que somente podem ser exigidos os tributos autorizados pela Constituição e pela lei e nos limites das formas impostas por elas o que é uma exigência do próprio Estado democrático de direito nesse tipo de matéria específico acaba sendo irrelevante o impacto financeiro pois o cerne da questão é se o procedimento adotado é adequado é constitucional e se atende ao fim que a norma propõe eu vou resumir o voto senhor presidente para ser mais objetivo e conciso ainda assim não há garantia da imparcialidade no caso como está sendo procedido atualmente por quê? porque dos presidentes das câmaras julgadoras uma vez que o cargo deste está à disposição do chefe do poder executivo logo o chefe do fisco dessa maneira a obrigatoriedade do presidente vice-presidente do tribunal administrativo tributário não ter vínculos com o fisco como prevê a lei que não é alcançada atualmente por tudo o exposto até o momento verifico que atualmente há um desequilíbrio a favor do Estado e os objetivos da própria lei complementar 465-2009 qual seja a paridade entre o fisco e o contribuinte não são atingidos nesse sentido viso ao PLC corrigir esta distorção ao propor que em caso de empate a decisão deve favorecer o contribuinte o que está em consonância com a legislação federal a lei 13.988-2020 e internaliza para o tribunal administrativo tributário de Santa Catarina o princípio esculpido no código tributário nacional mais precisamente no artigo 112 portanto tende-se o PLC ora proposto se mostra compatível com as diretrizes jurídicas estabelecidas na própria lei 465-2009 e a legislação federal visto que origem a desproporcionalidade violada ao princípio da hisonomia além de estar em conformidade com a solução preconizada é pelo artigo 112 do conselho tributário nacional por esta razão senhor presidente ou melhor pelas razões aqui expostas entre outras que estão no relatório o meu voto é pela aprovação da matéria é pela aprovação o relatório e voto do deputado Silvio Leve com o projeto de lei complementar 008.4 barra 2020 em que é autor o deputado Milton Obos em discussão presidente deputado Bruno com a palavra projeto muito feliz o deputado Milton Obos do ano 2000 2015 sempre que houve voto de Minerva sempre foi esse voto foi dado em favor do Estado ou seja na dúvida coloca a mão no bolso do pagador de impostos isso está absolutamente errado e esse projeto é extremamente importante eu rogo até que os deputados façam um esforço para que nós possamos votar esse ano ainda esse projeto com certeza deputado Bruno continue a discussão não havendo mais o que ele quer discutir em votação senhor deputado com o qual permanece como se encontra aprovado deputada Marlene Souza Marlene Fengler com a palavra como assim deputado bom dia presidente mulheres bom dia presidente bom dia demais colegas sem nenhum demérito deputado Bruno mas continuo sendo Marlene Fengler eu tenho aqui eu tenho aqui o relatório e volta ao projeto de lei número 0386 de 2021 que altera que altera o artigo segundo da lei número 15 570 de 2011 que institui o programa juros zero com o objetivo de incentivar a formalização de empreendedores populares o investimento produtivo a promoção da inclusão social e a geração de emprego e renda do estado de Santa Catarina a proposição em tela conforme exposição de motivos anexa ao projeto fundamenta-se na necessidade de incrementar o subsídio do governo do estado para a manutenção do referido programa em razão do recente adicionamento no valor máximo concedido por operação passando de 3 mil reais para 5 mil reais e do aumento médio de 30% no número de operações realizadas durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 o secretário de estado de desenvolvimento econômico sustentável destaca a urgência do projeto pois o programa atingiu o teto anual de 6 milhões de reais de subsídio e em vista disso deverá encerrar as suas operações destaca ainda a importância do programa para a economia catarinense na geração e no mantenimento dos postos de trabalho bem como para atender a demanda de crédito pelos empreendedores nesse momento pandêmico e pós-pandêmico a proposição em pauta foi lida em sessão plenária dia 3 de outubro de 2021 no mês passado e na sequência encaminhada à comissão de ACCJ que no último dia 23 de novembro deliberou pela aprovação da matéria nos termos originais propostos pelo governo do estado ato contínuo a matéria veio para essa comissão e eu fui designada relatora à luz dos artigos regimentais do 73 inciso 1 e 3 e o artigo 144 inciso 2 no que compete a nossa comissão se manifestar com relação aos aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem em aumento ou diminuição de receita ou de despesa pública quanto a sua compatibilidade ou adequação com o PPA e a LDO e o orçamento anual além do mérito da proposição em face do interesse público quando seu objeto material disser respeito ao seu campo temático ou área de atividade por quanto a proposta legislativa a tratar do sistema financeiro estadual e entidades a ele vinculadas com base nisso da leitura da documentação que instrui os autos observo que a propositura em apreço visa a continuidade do programa juros zero que foi implementado em 2011 cuja operacionalização está a cargo do Badesc por intermédio da ampliação do atual limitador anual de 6 milhões para 11 milhões de reais assim sob a ótica orçamentária sobretudo quanto a sua compatibilidade com a legislação vigente a matéria encontra-se pronta para sua regular tramitação no tocante ao mérito da proposição convém ressaltar que o programa juros zero incentiva a formalização de empreendedores populares o investimento produtivo a promoção da inclusão social e a geração de emprego e renda no estado de Santa Catarina segundo o secretário de desenvolvimento econômico a necessidade do incremento de recursos está pautada no aumento da procura pelo programa no aumento do número de microempreendedores e individuais cadastrados em Santa Catarina no incentivo a formalização das atividades econômicas e por conseguinte na arrecadação tributária assim como na criação e na manutenção dos postos de trabalho considerando que mais de 50% dos empregos no nosso estado são gerados por microempreendedores desse modo não se pode esquecer a importância do programa para a economia catarinense para a geração e manutenção dos postos de trabalho principalmente nesse momento em que ainda estamos começando a sair da crise instaurada pela pandemia ante o exposto eu voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 386 2.0 2021 por entendê-lo compatível e adequado à legislação orçamentária vigente bem como quanto ao mérito pela sua aprovação em face da convergência com o interesse público esse é o meu voto senhor presidente é pela aprovação para esse serem votos da minha deputada Marlene Fengler ao projeto de lei 0386 ponto 0 bar 2021 da autoria do governo do estado em discussão não havendo que que ele discutir em votação senhor deputado concorre como se encontra aprovado deputado Júlio Garcia deputado sargento Lima deputado Bocellin parceiro com a palavra bom dia presidente bom dia novos colegas eu tenho dois projetos que estão na pauta e tem um projeto que não está na pauta que é o PL 419.2 2021 de autoria do governo do estado que estabelece nós que não está melhorou repetindo então eu tenho dois projetos que estão na pauta e um projeto extra pauta que foi solicitado ontem pela casa civil que é o projeto é o PL 419.2 2021 de autoria do governo do estado que estabelece o procedimento para a construção e reforma de quadra poliesportiva e estrutura de salas modulares nas escolas da rede pública estadual de ensino então eu peço autorização para também relatar esse extra pauta que foi uma das decisões de líderes ontem para qual como é urgente 419.2 do que trata deputado trata sobre procedimentos para a construção ou reforma de quadra poliesportiva e estruturas de salas modulares nas escolas da rede pública estadual de ensino esse projeto de origem do governo positivo origem do governo do estado solicito manifestações do senhor deputado se todos concordam o vassilês pode fazer o relatório extra pauta obrigado presidente então vou iniciando aqui o relatório ao PL 151.4 2020 de autoria do deputado Nilson Berlanda trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que institui a política estadual do incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva de bambu em Santa Catarina de acordo com o autor da proposta a cultura do bambu tem grande potencial de geração de emprego e renda sendo totalmente justificável a implantação de políticas públicas de fomento bem como a geração de tecnologias para benefício das famílias rurais do estado entre as prerrogativas e regimentais da comissão de finanças e tributação destaque-se análise dos aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importe o aumento ou diminuição da receita ou despesa pública quanto a sua compatibilidade ou adequação para o plano plurianual a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual neste sentido a proposta de diligência apresentada pela secretaria do estado da fazenda é favorável ao prosseguimento da tramitação da proposta por não criar despesa ou renúncia de receita estando a matéria de acordo com os artigos 14 e 16 da lei de responsabilidade fiscal ademais o instituto do meio ambiente de santa catarina entende que a proposta vai ao encontro das necessidades do estado catarinense prevendo formas de diversificação da renda e uma fonte alternativa de material para as famílias rurais do estado ante o exposto com fundamento nos artigos 73.2 e 144.2 parte final da realesca e voto pela aprovação do projeto de lei 151.4 de 2021 por entendê-lo oportuno e convergente aos interesses públicos era esse o relatório senhores deputados senhores deputados deputado coronel emite o seu relatório e voto ao projeto de lei 0151.4 2020 em que é autor do deputado do livro subelando que é pela aprovação ao presente do projeto em discussão deputado grupo a palavra eu peço vistas presidente visto em gabinete deputado bruno souza pl0394.0 2021 de autoria do governo do estado trata-se de projeto de lei de origem governamental que dispõe sobre as normas e os requisitos mínimos para a prevenção e segurança contra incêndio e pânico e estabelece outras providências esse projeto presidente e nobres colegas eu quando estava no comando geral do bombeiro a gente estava buscando alternativa para agilizar as vistorias e análises de projetos para que as empresas tivessem logo o seu alvará para poder construir para desenvolver o estado e esse aqui vem é mais ou menos nesse sentido que vem esse projeto a medida para ter uma ideia a medida construída em conjunto com as entidades de classe envolvidas no processo de regularização como o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina Conselho Regional de Engenharia e Agronomia que é o CREA Conselho de Arquitetura e Urbanismo que é o CAL Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina Fiesc Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas SEBRAE Junta Comercial do Estado de Santa Catarina JUSSESC todas as entidades ajudaram a construir esse projeto de lei visa dar mais celeridade e eficiência aos processos necessários para a abertura de estabelecimentos a simplificação e a desburocratização dos processos do Corpo de Bombeiros culminará na liberação dos alvarás relacionados à construção de novas edificações bem como de expedição de habítese e de empreendimentos em cerca de um dia útil para projetos de baixo risco que daí depois logicamente vai sendo regulamentado mas hoje ele vai até 750 metros quadrados ele pode ir até 5 mil metros quadrados e com 7 pavimentos o engenheiro pode fazer a sua autodeclaração e receber o alvará de forma quase que imediata na análise dos aspectos financeiros e orçamentários é possível verificar que a proposta governamental não implica em criação ou aumento de despesa ficando dispensada a estimativa de impacto financeiro e orçamentário ante o exposto com fundamento nos artigos 73, 2 e 144 2 parte final da Realesc eu voto pela aprovação do projeto de lei 394.0 de 2021 por entendê-lo oportuno e convergente ao interesse público é pela aprovação para ser voto do eminê deputado coronel Marcelinho ao PL 394.0 em que autora o governo do estado em discussão não havendo que ele discutir em votação os senhores deputados concordam como se encontra deputado sargento Lima comparado vistas em gabinete deputado sargento Lima presidente eu quero também pedir vistas mas quero também desfazer um pedido de vistas se é possível ainda para que a gente possa votar o projeto ainda hoje anteriormente relatado pelo deputado Mocelin o projeto da política estadual de incentivo à cadeia produtiva do bambu também queria devolver esse projeto em mesa já sanei as minhas dúvidas então queria ainda devolvê-lo ele se for possível mas o senhor estava tratando do projeto 151 isso do projeto 151 isso mesmo o projeto relatado pelo deputado Mocelin o 0394.0 barra 2021 houve solicitação de visto do deputado sargento Lima e eu também quero quero dizer a vossa excelência que esse projeto passou na reunião de líderes e vai para plenário terça-feira de semana que vem na reunião de líderes na reunião extraordinária nós vamos deliberar o presente do projeto de lei vamos porque é um acordo regimentalmente não há necessidade mas vamos fazer porque nós somos deputados comprometidos com os acordos na casa e eu quero devolver o projeto eu quero deputado Bruno ficou deliberado ontem pelos líderes vossa excelência estava presente de que a relação dos projetos que vão ao plenário e foi o que eu falei vou vou acatar porque sou um deputado que acata acordos não porque regimentalmente sou obrigado não não quando o acordo de líderes é feito é acima do regimento vamos seguir a reunião deputado Bruno por gentileza por gentileza o senhor está tentando dizer para a população que respeita o acordo mas que não é regimental quando é feito um acordo de líderes é acima do regimento não é acima do regimento imagina e vossa excelência participou se eu pudesse vai ser deliberado na terça-feira da semana que vem na reunião extraordinária da comissão será pautado para terça-feira da semana que vem porque concorda deputado Bruno faz a devolução do voto visto que já havia solicitado ao PL 0151.4 barra 2020 coloca em discussão o relatório e voto do deputado Marcelin ao presidente do projeto de lei que é de autoria do deputado Nilson Berlanda em discussão não havendo que ele queira discutir em votação o senhor deputado concorda permaneça como se encontra aprovado deputado Marcelin com a palavra ainda então vou relatar aqui o extra pauta que é o PL 419.2 2021 de autoria do governo do estado que trata do projeto de lei de origem governamental que estabelece o procedimento para a construção ou reforma de quadras poliesportivas e estruturas de salas modulares nas escolas da rede pública estadual de ensino a medida visa uma melhora nos processos de uso dos espaços físicos para o desenvolvimento das atividades pedagógicas oferecendo segurança conforto e funcionalidade com vistas a melhorar o desempenho dos alunos determina a proposta legislativa que a construção ou reforma das quadras poliesportivas e estruturas de salas modulares nas escolas estão condicionadas à disponibilidade financeira e orçamentária cumprimento das normas de licitação prevista previstas nas leis federais e comunicação prévia ao município onde será realizada a construção ou reforma entre as prerrogativas regimentais do comissão de finanças e tributação destaques análises dos aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição de receita ou despesa pública quanto a sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual na análise nos aspectos precitados é possível verificar que a proposta governamental não implica em criação ou aumento de despesa ficando dispensada a estimativa de impacto financeiro e orçamentário ante o exposto com fundamento nos artigos 73.2 e 144.2 parte final da Rialesc voto pela aprovação do projeto de lei 419.2 de 2021 por entendê-lo oportuno e convergente aos interesses públicos pela aprovação do relatório e voto do deputado coronel Mocelin ao projeto de lei 0419.2 de 2021 de autoria do governo do estado que estabelece o procedimento para a construção e reforma de quadras poliesportivas e estruturas de salas modulares nas escolas de rede pública estadual de ensino em discussão não havendo que discutir em votação o senhor deputado concorre permanece como se encontra aprovado deputado júlio garcia com a palavra pela ordem só só gostaria presidente fazer uma solicitação tendo em vista que ontem a reunião de líderes durou em torno de duas horas e foram tratadas várias matérias nós não tivemos acesso a relação de todos os projetos que foram acordados para irem à votação é possível divulgar então esse acordo que foi feito entre os líderes deputado Luciane na verdade deliberou sobre uma série de projetos ontem e vai começar outra reunião de líderes agora 11h30 eu até vou pedir permissão para sair e vou participar na condição de presidente da comissão de finanças já que eu não sou líder mas o presidente convocou e passo aproveito e antes do deputado Júlio passo a presença dos trabalhos a vossa excelência para que dê continuidade então rapidamente termine a reunião de líderes vou pedir ao presidente que divulgue a todos os seus deputados a relação dos projetos que vão ser deliberados pelo plenário questão de ordem deputado Bruno Souza eu também sou líder e gostaria de participar da reunião então ou a gente encerra aqui rapidamente tenta proceder com os trabalhos rapidamente em 3 minutos então perfeito vamos ao trabalho porque a reunião de líderes não pode começar também sem um líder que quer estar presente e eu quero cumprir com as minhas funções na comissão eu entendo a sua posição então eu vou cumprir com as minhas funções nessa comissão e depois nós vamos para a comissão de líderes deputado Bruno concordo com a sua posição mas quem tem que retardar a reunião de líderes é o presidente não sou eu então o senhor como presidente fique aí também mas eu acho que o deputado Bruno apenas manifesta o apreço que tem por vossa excelência com certeza o vossa excelência continue na reunião mas deputado o júlio vossa excelência está com a palavra e eu passo a presença dos trabalhos para a deputada Luciane Carminati aqui deputado Luciane senhora senhora presidente eu não apreço pela deputada Luciane Carminati obrigado de forma nenhuma deputada eu coloquei um ponto final não tinha não tinha essa vírgula deputada presidente muito prazer ter tê-la de volta restabelecida para nós é uma satisfação ficamos muito felizes com a sua recuperação vossa excelência faz muita falta neste parlamento tenho para relatar o PL 2.3 2021 que inclui os trabalhadores como grupo prioritário no plano estadual de vacinação contra contra a covid-19 antes do início das aulas presenciais em todo o território do estado de Santa Catarina e adota outras providências essa matéria veio a nossa reunião da semana passada o deputado Bruno apresentou um voto vistas e com alguma alteração na proposta e eu concordo com o voto vista do deputado Bruno então sugiro que a matéria seja submetida na forma do voto vista do deputado projeto de lei de autoria da bancada do PT 002 que inclui os trabalhadores como grupo prioritário no plano estadual de vacinação contra a covid-19 antes do início das aulas presenciais em todo o território do estado de Santa Catarina parecer o deputado Júlio pela aprovação com a emenda do deputado Bruno Souza coloco em discussão não havendo quem queira discutir coloco em deliberação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado por unanimidade presidente eu tenho um projeto aqui um PL que gostaria de relatá-lo extra pauta acho que é entendimento favorável dos deputados tudo bem pode ser ok então deputado Júlio o PL 435 2021 trata de o projeto é de autoria da deputada Marlene Fengler e pretende alterar a lei 17 819 de 9 de dezembro de 2019 que institui o fundo estadual de assistência social fez e estabelece outras providências e o objetivo é destinar recursos do fundo para o pagamento da remuneração dos conselheiros tutelares esse é o objeto é o objeto do do projeto a matéria tramitou na CCJ e a nossa proposta é pela admissibilidade e pela aprovação para discutir presidente só estou aguardando porque eu não tenho processo em mãos aqui já que é extra pauta sim desculpa não tranquilo quanto isso aproveito também para dizer que estamos muito felizes com a sua volta a sua recuperação e realmente vossa excelência faz muita falta no parlamento e aqui na comissão com certeza obrigada agradeço muito aqui o carinho dos colegas deputados recebi muitas mensagens nesse período nós tínhamos os cuidadores Marlene que estavam à distância nos cuidando e tenho certeza que quando o ser humano passa por um procedimento de saúde as orações as mensagens de apoio elas são fundamentais para a nossa recuperação então quero agradecer muito pela nobreza aqui dos meus colegas deputados e deputada então na sequência 435-2 que é o projeto de lei mencionado pelo deputado Júlio parecer favorável a autoria da deputada Marlene eu coloco em discussão presidente a deputada Marlene inicialmente solicitou só na verdade o que a gente quer é permitir que com o fundo social com o FES também possa acrescentar mais uma possibilidade de utilização dos recursos do FES porque os conselheiros tutelares os municípios são obrigados a ter os conselheiros tutelares e a pagar os seus salários mas não podem ser utilizados os recursos do fundo de assistência social para o pagamento então o que a gente quer na verdade é isso e isso foi combinado foi conversado inclusive com a secretaria da fazenda e com o secretário Paulo Eli porque existe aí uma os recursos do FES tem uma a execução deles é muito muito pequena então que se possa permitir um pagamento mais justo para os conselheiros tutelares utilizando os recursos do fundo de assistência social para isso deputado Bruno presidente até me justificando aos dois deputados relator e a deputada proponente na verdade eu não apresentei óbvio se nenhuma apresentação do projeto aqui trazer extra pautas mas apenas porque eu não conheço o projeto eu votarei contrário apenas para justificar bom então ainda em discussão não havendo quem queira discutir em deliberação quem concorda permaneça como está quem discorda vota o contrário deputado sargento Lima e deputado Bruno Souza aprovado por maioria presidente posso relatar posso ser eu aqui no próximo na pauta por favor sim sim vamos permitir que o líder do novo eu sou líder de um só mas eu sou líder presidente sim não fiz nenhuma menção a quantidade não eu sou líder minha bancada é 100% unida é presidente eu irei relatar aqui o projeto 101.5 2021 que justamente acrescenta o artigo 252b a lei 14.675 de 2009 que institui o código estadual do meio ambiente para estabelecer a veração a destinação final de resíduos sólidos ou rejeitos em rodovias ruas praças parques e demais loguedores públicos como é um projeto que visa estabelecer fazer alterações que irão impactar na polícia militar na federação nos municípios também e no trânsito eu faço um pedido de diligência aqui para que eles possam ser ouvidos no âmbito deste projeto então o PL 201.5 de autoria do deputado Marços Machado pedido de diligência para para a polícia militar federação catarinense dos municípios e departamento estadual de trânsito ok então coloco em deliberação aprovado então o diligenciamento eu tenho minhas mãos também o projeto 289.0 2021 que institui a campanha dezembro verde dedicada a ações de conscientização contra o abandono de animais e adota outras providências a autora é a deputada Paulinhas e o meu parecer é favorável 289 de autoria da deputada Paulinha isso e eu para ser justo e transparente para os meus colegas eu peço a admissibilidade com uma emenda substantiva global que apresento que altera na verdade poucas coisas que são de redação e eu faço essa apresentação aqui de forma muito sucinta ainda do 289 então temos uma emenda isso uma emenda de redação modificativa então modificativa modificativa na verdade é uma emenda substantiva global eu posso ler o voto se algum deputado tiver interesse eu abro aqui a discussão caso os deputados queiram ter conhecimento se é uma emenda redacional não altera o conteúdo então faz a leitura por favor isso eu vou fazer a leitura aqui enfim não vamos pecar pela pressa vamos lá nessa perspectiva consta a partir da leitura do texto proposto a menção a atividades cuja realização haverá demanda de recursos financeiros aos estados quais sejam a iluminação de prédio público a disponibilização de banners adesivos automotivos materiais customizados difusão da pretendida campanha nos meios de comunicação em massa em área de nobres programas e campanhas criativas não obstante razão do projeto campanha ser realizada em meio específico com viés de identificação de cor sobre o tema abordado é recomendado que sua redação tenha como parâmetro os textos de outras proposições já apresentadas aqui nesse parlamento eu faço uma emenda para igualar a projetos que tratam do mesmo tema mês campanha do outubro campanha do agosto enfim das cores que nós temos diante de tais considerações com o objetivo de adequar a proposição ao orçamento vigente de modo a evitar a repercussão financeira bem como a boa técnica legislativa propõe emenda substituível global ordem que sada a este voto sem alterar contudo a essência do texto original ok então coloco em discussão não havendo quem queira discutir em deliberação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifesta e aprovado por unanimidade é isso deputado é isso ok deputada Marlene tu já relatou sargento Lima presidente vou aproveitar esse clima bom também para ser bem rapidinho eu tenho aqui o PL 110 do deputado Rodrigo Minuto qual faça devolução de vistas é projeto bem bem meritório mesmo e concordando com o substitutivo global do eminente deputado Bruno Souza devolução de vistas sem manifestação é o PL 110.6 2021 de autoria do deputado Rodrigo Minuto que institui a lei estadual do estatuto da liberdade religiosa do estado de Santa Catarina e adota outras providências nós tínhamos voto vista em meu nome deputado Lima deputado Gessé Lopes que devolveu e o deputado Bruno Souza que também faz devolução eu abro a discussão dos demais colegas deputados deputado Júlio quer discutir não quero apenas esclarecer sim a relatora do do projeto era a deputada Marlene sim o deputado sargento Lima diz que devolve as vistas com o substitutivo do deputado Bruno é isso mas o deputado Bruno a deputada Marlene diz que desconhece o substitutivo como relatora não vou esclarecer o deputado nós temos aqui o voto vista do deputado Bruno Souza que faz diligência a fazenda procuradoria geral do estado a casa civil e a mesa da LESC deputado Bruno não está aqui o deputado Bruno Souza na última sessão foi aprovado não não foi aprovado ele ele fez o relatório ele fez o relatório e daí se não me engano alguém como ainda tinha a vista ainda do deputado não tinha do deputado Lima e o meu não foi botado em apreciação mas agora teria que ser colocado em apreciação primeiro o voto da deputada Marlene Fengler sim porque na sequência o voto vista só é votado posteriormente à redação da relatora então eu vou colocar primeiro isso vou colocar primeiro em votação parecer eu só quero fazer uma menção em relação ao meu voto vista antes da votação nós é uma matéria de 83 artigos bastante profunda complexa e como eu retornei ontem e eu recebi ontem vários posicionamentos de professores universitários que tratam do tema de ciências da religião o relatório é muito complexo e tem vários apontamentos que eles fazem sugerindo substituição de artigos que estão no projeto original da mesma forma pelo que o deputado Rodrigo Minotto que é o autor da matéria mencionou a mim ele disse que o deputado João perdão eu falei do a mim lembrei do João a mim o deputado Bruno também tem várias alterações a sugerir porém o deputado Rodrigo pediu que a gente recuasse do nosso voto vista apresentando um outro parecer tanto eu quanto o Bruno e ele se compromete no ano que vem mesmo com a lei se ela for aprovada a nos ajudar na modificação das possíveis alterações se assim as comissões entenderem eu estou fazendo essa menção aqui porque no ano que vem eu quero voltar a discutir essa matéria e eu não quero que ninguém questione do ponto de vista como que a deputada aprovou em dezembro e em fevereiro quer discutir o conteúdo gostaria que ficasse registrado em ata esse entendimento sugestão de aprovar com ressalva a ressalva resguarda a possibilidade de discutir o ano que vem isso ótima sugestão da mesma forma também conversei com o autor e ele me disse a mesma coisa que havia conversado com vossa excelência e também com o deputado Bruno e que esse era um entendimento de que poderíamos aprovar agora e no ano que vem se houverem alterações necessárias aí sim voltarmos a discutir o assunto então eu mantenho meu relatório meu voto com essa com essa ressalva também e concordo com a sugestão do deputado Júlio que eu acho que é a mais mais apropriada ótimo então então ainda em discussão deputado Lima gostaria de se manifestar não? estou devolvendo sem devolução apesar que a gente podia tirar de pauta também é o meu entendimento era esse é melhor do que aprovar e depois mas o deputado Rodrigo fez todo um diálogo com os deputados e houve o entendimento então como eu serei voto vencido na minha avaliação eu nem não mas eu eu acho que é compreensível eu me incluí também a votar com ressalva eu também votarei com ressalva para que fique aberta a possibilidade de discussão sim então dentro desse entendimento para que também o projeto possa ter esse acolhimento respeitando o voto da maioria mas não abrindo mão do nosso direito de rediscuti-lo eu coloco em discussão ainda caso algum deputado queira se manifestar ou deputada não havendo quem queira discutir coloco em votação quem concorda com o projeto original perdão com o parecer da deputada da relatora fique como está quem discorda se manifeste eu quero fazer então a minha ressalva voto favorável mas com ressalvas para que a gente possa rediscutir esta matéria no ano que vem então aprovado voto também com ressalva então eu e o deputado Júlio que fique o registro ressalvas para que a gente possa deputado Lima também então três deputados aqui para que a gente possa rediscutir no ano que vem ok então a maioria aprovou a matéria ainda ainda deputado Lima 242.6 de autoria do deputado Felipe Estevam que dispõe sobre a criação de ciência e terapia assistindo animais e pessoas com tratamento do aspecto autista no âmbito do estado de Santa Catarina pelo fato de não ter constatado nenhum tipo de previsão de gastos ou orçamentária dele ali faça um pedido de diligência para a secretaria da fazenda e esse é o último ok o PL 242 de autoria do deputado Felipe Estevam de diligenciamento à secretaria de estado da fazenda coloco em discussão não haveram quem queira discutir deliberado então pelo diligenciamento é isso eu quero agradecer todos os deputados e deputadas aqui presentes e eu encerro a presente reunião muito obrigada e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti